E na verdade, eu entendo que após um aporte de um aporte, o maior valor pode não ser afetado de comparações que são tradicionais. Porque se a verdade tem um valor agregado para algo, se ou não, tem decisões para não olhar o valor agregado. A verdade é um país, por exemplo, de maneira de Aruba. No momento em que a firma diz que não tem uma placa para mesmo trazer, eu vou levar para um outro traje, para um outro, manter design turco, vou colocar o show-off de luxo com ele, mas vou pagar em 20 anos. Então, se a verdade está sendo mais caro ou mais barato, ou está mais melhor para você ou não, aquela discussão pelo report do National Audit Office do United Kingdom, está aqui executando a palavra com noticina. Então, em todo caso, eu quero dar uma informação na comunidade de Travoura, com o que nós estamos fazendo, e apresentação que nós estamos recebendo de Algemena Reica em Câmara, entre outros, aqui no Parlamento, reportam com o trabalho público, mas, claro, nós apontamos também para uma investigação para nossa cintia, com o hospital noturno. E nós temos aqui no etapa 2020, que nós estamos preparando, e nós estamos mirando para adelante, e ojalá que um par de alunas tenha uma investigação clara e para o hospital, separadamente, de lo que nós estamos fazendo, mas nós também estamos fazendo como uma instância independente, por dedicar tempo para fazer mais investigação, e nós do Parlamento, de maneira, aqui, para que tenha tudo necessário para nos trazer. Uma conclusão, sim, também é muito importante para nós, com a informação e tempo que há, para os dois projetos de Green Corridor, e também o que nós vamos levar para o Parlamento, pois aqui está uma conclusão que nós temos, que nós vamos ter, que nós vamos ter, que nós vamos assumir, e nós vamos concluir pensando que, verdade, o Parlamento está difícil para tomar decisão sobre esse trabalho de controle, mas para que o futuro, o Papa já vai, por daqui 5 ou 10 anos, se arruma, qualquer governo opta para pay, 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 por esse tipo de construção, assim, e a informação que o Parlamento vai exigir, que o mestre está ouvindo, que o mestre está ouvindo, para o Parlamento, por esse trabalho também, que nós vamos fazer perguntas na esquerda, compreender o projeto, quem vai pagar, como vai pagar, que interesse vai pagar, prometo que vai ouvir, mas o ministro do ministro de Mara, um país pequeno, em Aruba, talvez, em Biasa Mara, ou em Manupia, mas eu vou comprometer-se uma geração futura para pagar para o projeto na China. Então, nós vamos fazer um aeroporto de Algarve, na Câmara.